Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe tua casa, abençoe tua família. Tem um lindo louvor que diz assim. Tá chorando porque que você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Lembra de todo o livramento que você já passou. Não era para você estar aqui. Mas Deus, tem um plano na tua vida. Teve misericórdia de você e hoje você está aqui. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estão chegando e se inscrevendo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Toda honra e toda glória seja dada ao Santo do Santo. O Todo-Poderoso de Israel. O Senhor dos Exércitos. Deus amado, eu estou aqui no canal com propósito de ler 100 salmos. Hoje estarei lendo os salmos 83 para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim a santa palavra de Deus no salmos 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenha, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos. Como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia, conspiram contra o teu povo. Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação. Para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos e contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os esmaelitas, Moab e os agarenos, Jebal, Amon e Amolek, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Asíria, a ele se aliou e trouxe força aos descendentes de Ló. Tratando-nos como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabin, no rio Guizom. Os quais morreram em Edom e se tornaram esterco para a terra. Glória a Deus. Fazer com os seus nobres o que fizestes com Horebe e Zebe e com todos os seus príncipes. O que fizeste com Zebe e Zalmuna? Fazer-os como folhas secas levadas no redemoinho. Ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas encendeiam os montes. Persegue-os com o Teu vendaval e aterroriza-os com a Tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busque o Teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que Tu, cujo nome é Senhor, somente Tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus te abençoe e abençoe Tua casa e Tua família.